As fotos são registros do início do ano, quando os parreirais da variedade Cascadura estavam no ponto da colheita. São do município de Bituruna, onde existem vinícolas abastecidas por pequenos produtores que produzem cerca de um milhão de quilos de uva por ano, como revela a presidente da APROVIB, Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Bituruna, Michele Bortoletti Rosso. A Bituruna já conta com quase 100 famílias produtoras de uva aqui em Bituruna e elas produzem para as vinícolas daqui mesmo, principalmente para essas quatro vinícolas que são associadas à APROVIB e que hoje estão dentro da indicação geográfica. Indicação geográfica. Essas duas palavras têm sido muito comemoradas nos últimos dias no município. É que Bituruna recebeu reconhecimento de indicação geográfica na modalidade de indicação de procedência, que atesta a qualidade de um produto ou serviço graças à sua origem. O trabalho foi coordenado pelo SEBRAE Paraná, com o apoio da Associação de Produtores de Uva e Vinho e Prefeitura de Bituruna. Nós chegamos lá, conversamos com a Associação de Produtores de Vinho e Uva de Bituruna e através disso a gente montou um dossiê, catalogando, investigando toda essa história, toda essa cultura, as festas que acontecem lá a cada dois anos. O dossiê foi enviado ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que recentemente concedeu o selo. Isso quer dizer que essa cultura em volta da uva cascadura, que proporciona esse vinho diferenciado, está protegida. Hoje, o produtor que produz a uva dentro do território geográfico do município de Bituruna e processa lá dentro, ele pode usar o selo de IG. A comunidade de Bituruna comemora o selo, um reconhecimento que vai além de negócios que surgem com o vinho. Tem a ver com a tradição de um povo. Há 80 anos atrás, nossos bisavós chegaram nessas terras para produzir uva, para produzir vinho. E no meio da bagagem, trazendo as primeiras mudas de parreira. E já nessas mudas de parreira, aparecendo as primeiras uvas de cascadura, de cordô, né? E a uva cascadura chegou aqui por engano e se adaptou muito bem. Com os vinhos de Bituruna, o Paraná já chega a 11 produtos com indicação geográfica. Esse esteiro de procedência já foi conquistado também aqui no sudoeste pelo belado de Capanema. São medidas que ajudam a pequena propriedade. A gente começa a alcançar novos horizontes, tanto de mercado, né? A gente amplia nosso mercado, podendo alcançar novos paladares, né? Novos públicos, mas também atrai muito turismo, atrai muito para que as pessoas venham conhecer essa história. É um selo de reconhecimento que vem para impactar a economia de todo um território. Ela fomenta o turismo, o turismo acaba fomentando a cadeia de outros comércios, né? A pessoa precisa abastecer, a pessoa precisa consumir no supermercado, no bar, no restaurante. E aí